Pega a mulher do amigo Dá laico Não dá coleta no rock Pilangueiro Não toma banho direito Sou tuila Bairro da cabanagem Lá pra loco E por falar nisso, e se roubarem sua moto? Mave Assistência Então qual é a maior empresa de rastreadores do norte? Eu já falei que é Mave Postem direta no Face pra inimigas imaginárias Cala seca Quando a mulher manda no marido Canoa Mente pra caramba Portoqueno Passou um mês em Santa Catarina e volta toda pavulagem Pampa lenta Agora, onde você aprendeu tudo isso? Na minha família Eu não me doei assim